Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Luciana Mendonça e hoje eu vim trazer um vídeo de comprinhas na Shopee, tá? Como havia prometido, eu disse que tinha comprado bastante coisa lá na Shopee e hoje eu vim compartilhar com vocês quais foram as minhas escolhas, tá? Confesso que algumas coisas eu já abri pra ver, né? Eu lembro que eu havia falado pra vocês que eu gosto de abrir pra poder, né, tá liberando o pagamento lá da galera lá que trabalha na Shopee, né, dos vendedores pra não ficar preso, retido o dinheiro, porque demora bastante. Então algumas, como vai chegando aos poucos, eu já fui abrindo e esse daqui é que chegou hoje, tá? Eu não abri ainda, é, eu acho que eu sei o que que é, né, pelo tamanho do pacote, eu acredito que, ou seja, porque assim, eu comprei bastante coisa, então assim, tá chegando aos poucos, né? Aí aqui tem uns pacotes, ó, esses aqui eu já abri, esse aqui também eu já abri, então assim, tem bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês, né? Então vamos lá, então eu vou começar por esse aqui, né, já de cara, pra vocês verem o que que tem dentro, né, vou tá abrindo junto com vocês pra vocês, pra vocês saberem também, né, da minha reação, né, se eu gostei ou não, né? Vamos abrir, né, vamos lá, vamos ver o que que tem aqui dentro. Vou pegar essa tesoura aqui, eu tô com a tesoura bem grandona, aí aqui tem um macete, né, pra abrir, ó, pra não estragar, ó. Eu sempre procuro abrir por aqui pra poder não rasgar. Olha, veio duas, duas coisas aqui dentro. Ah, são as calças. Olha. Veio, ó, no saquinho, bem, eu pedi o tamanho GG, vou tá deixando aqui, tá? Vai tá tudo passando, se não tiver aqui, tá aqui desse lado, vai tá passando a loja que eu comprei e também eu vou tá deixando pra vocês como que ficou no meu corpo, né? Eu pedi GG, por quê? Eu não sei o tecido, como é um tecido... Linho? Acho que, não, esse aqui não é linho, é linho esse? Deixa eu ver qual. Eu pedi essa daqui, eu pedi GG, gente, é muito linda. Nossa, só aqui já tá adorando. Olha a cinturinha. Xica. Xica bem. Olha, ainda bem que eu pedi GG, hein. Se eu peço menor... Se eu peço o G, não ia caber. Sério. Olha, e ela não estica. Assim. É um toque bem, bem bom. Deixa eu ver qual o material se veio. Ah, veio bolsinho, ó, tem um bolsinho. É aquelas calças, né, jogger, né, que fala, né, que tem a perrinha aqui, ó. É estilo jogger. Nossa, tô gostando bastante. Não sei se vai ficar bom em mim, porque eu tô achando essa cintura tão apertada. Nossa. Aqui eu acho que dá. Aqui cabe super bem, aqui, ó. Mas aqui, não sei não. É a hora que eu pedi GG, hein. Ah, vamos ver lá a composição. Ó. 100% poliéster. É GG, tá certinho aqui. E nada de lycra. Não tem nada de elastano só aqui mesmo. Só aqui em cima. Mas, assim... Aparentemente, eu gostei bastante. Gente, isso aqui pra mim não é um GG. Isso aqui parece mais um... Um M. Um M. O modelo dessas calças, né? Mas, assim, é bem bonita. O tecido é muito bom. É grossa. É um tecido material muito bom. Muito bom mesmo. Gostei. Vamos ver se, né, vai ficar legal no meu corpo, né? E agora vamos pra essa aqui. Essa aqui é uma proposta totalmente diferente. Essa aqui, acho que é aquela pantalona. Acho que é a pantalona que fala. Gente, eu sou péssima pra... Assim, né? O pessoal tem umas pessoas que falam com uma facilidade, mas eu... Tô aprendendo. Essa aqui eu já pedi G. É... Por quê? Porque eu falei, é muito largona. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, e como é da mesma loja, talvez eu tenha que devolver. Vamos ver, né? Vamos ver. Ó... Ih, não. Pedi certo. Gente, nossa. Ainda bem que eu não pedi GG. Ó, o material, né? O material também, ó. 100% poliéster. Essa aqui eu comprei na mesma loja. Eu acho que... Vai ficar um pouco transparente, diferente daquela. Mas como ela é mais soltona... Mas dá pra colocar um shortinho, né? Olha. Mas eu gostei bastante da cor. Achei linda. Tem bolsinho também. Aqui, ó. Tem bolsinho. Essa aqui veio com o botão. Botão forradinho. O fechecré. Gostei também, porque veio na cor do próprio material. Nossa, o tecido é muito gostoso. Muito gostoso. É... Até então, né? Aí eu vou estar experimentando pra vocês verem como que vai ficar a próxima comprinha. Vou começar por esse aqui que eu já abri, já até tirei do saco. Ó. Comprei esse lindo casaco aqui de tricô. Sério. Estou apaixonada por essa cor. Olha que lindo. Vem com uma manga bufante, ó. O material muito gostoso. Muito gostosinho mesmo. Tá? Esse tamanho aqui que eu pedi... Eu acho que eu pedi... Deixa eu ver se tem aqui, dizendo. Eu, se eu não me engano... Vou estar deixando aqui passando pra vocês. Se eu não me engano, esse aqui também é o GG, tá? Ou era o G. G ou GG. Uma coisa assim. Mas eu acredito que seja... Mas assim, gente. Tá vendo? O tamanho das roupas lá não é uma roupa... Tá vendo? É bem... Se eu fosse um pouquinho mais cheinha, não ia caber em mim. Não ia caber. Mesmo sendo GG, tá? Ia ficar, mas ia ficar aqui, ó. Ia ficar bem apertado, tá? E a proposta desse tipo de casaco é ficar com aquela manga bufante, tá? Ó. Aqui, ó, bem... Mas gostei do material. O tecido é muito bom. Esse aqui não dá coceira. Esse daqui também. 100% poliéster, tá? Para a próxima comprinha que eu fiz lá na Shopee, né? Vou pegar essa daqui que tá aqui já mais próxima. Trazemos pra cá. Aqui que tá mais perto de mim. Ah, uma peça que eu gostei bastante foi essa linda saia aqui que imita corino, tá? Ela é um corino mesmo. É o que imita couro, na verdade, né? Assim, mas eu gostei bastante, tá vendo? Ela tem essa fenda aqui, ó. Ela vem um cintinho. Mas você pode tá mudando, né? Ó. Ela é uma saia midi. Tem essa fenda aqui, ó. Estica, tá? É o material que estica. E... E sério, gente. Veste muito bem, muito bem. Ficou muito bonita no corpo. E essa daqui eu pedi no tamanho G. Eu não pedi GG. Mas eu achei que ficou super bem em mim, tá? Não ficou uma coisa apertada nem nada. Ficou bem legal, né? Aí vocês vão tá vendo aí qual foi o look, né? Que eu montei com essa saia aqui, tá? Mas gostei bastante. Valeu super a pena. E valeu o preço, tá? Valeu o preço que eu paguei nela. E... Assim, ela não tem fecha-cré, não tem nada, né? Mas eu gostei bastante desse... E não fica transparente, tá? Ah! Isso aqui... Ah, tá. Isso aqui eu gostei bastante. É bem parecido com a saia. Só que assim, gente. O material é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ela parece que é uma calça corino. Mas o tecido não é de corino, sabe? Ah, não sei se é tipo um cirrê. Não sei, gente. Sei que... Nossa! Fica muito bonita no corpo. Muito bonita. Gostei muito dessa calça aqui. Tá? E ó... Como que ela é. Aí atrás ela tem bolsinho. E estica super bem. Ó como que ela estica. Estica muito. Eu pedi no tamanho GG. Mas se eu tivesse pedido no tamanho G, com certeza ia dar em mim também. Tá? Ó... O material dela é 92% de poliéster e 8% de elastano. Que é uma coisa muito boa. Porque é muito elastano, né? Gostei disso aqui também. Apesar de não ter lugar pra você estar colocando o cinto. Ela vem com um elástico bem grossão, ó. Que segura bem. Tá? Isso é muito, muito bom. Né? Porque às vezes a gente coloca uma calça desse tipo aqui. Elas ficam descendo. E essa aqui não. Ela prende muito bem aqui na cintura. Aí vem com esse botãozinho aqui bem bonito. Tá? E ela também é de feixe-a-cré. Eu... A única coisa que eu não gostei dessa calça aqui foi o acabamento do feixe-a-cré. Mas assim... Fica escondido, né? Mas eu gosto bastante quando a loja, né? Coloca a mesma cor. Quem faz, coloca o feixe-a-cré na cor da calça. Nesse caso seria um vinho. Sabe? Eu acho que dá um acabamento melhor na roupa, né? Agora vamos para a próxima comprinha. Ih, vamos ver? Hum... Já sei o que que é. Eu botei no saquinho, né? Porque aí eu mesmo fico... Eu sei que eu já vi, eu com muitas coisas já olhei. Mas eu... Quando tá no saquinho, você fica tentando adivinhar também, né? É... E... Essa linda blusa aqui com a gola alta de manga longa. Sério. Comprei também, ó. Tá aqui, ó. GG. Comprei no tamanho GG. Mas também se tivesse comprado o G, teria dado em mim também. Porque, ó. Tem uma boa elasticidade. Eu ainda não experimentei, tá? Mas pelo... Pelo material aqui do tecido. Isso aqui é viscose com elastano, tá? Tava lá na descrição do vídeo. Deixa eu ver se tem aqui dizendo. Qual é a composição? Ó, viu? Acertei. Viscose com elastano. 96% de viscose e 4% de elastano. Lá, também tinha 100% algodão. Mas eu não quis. Por quê? O algodão, dependendo do material, dessas tipos de blusa assim, algumas encolhe quando você lava. E quando é viscose com elastano, dificilmente isso vai acontecer. E sem contar que, como por ser viscose, gente, vai evitar que fique com aquelas bolinhas, que vai, conforme vai lavando, vai dando aquelas bolinhas. Então, assim, esse tipo de material aqui é uma blusa que vai durar muito. Ainda mais que é branca, né? Eu tenho uma parecida com essa aqui, só que é na cor azul marinho. E eu já tenho ela, assim, já uns 3, 4 anos. E ela parece que eu comprei ontem. Por quê? E olha que é azul marinho. Por causa do material do pano. Não gruda pelinho nenhum. Por isso que eu dei preferência. É um pouquinho mais caro. Mas, assim, gente, vocês vão ver aqui no vídeo. Não foi, assim, absurdamente caro. Tem umas lá muito baratas, desse estilo aqui. Mas não é essa mesma qualidade. Então, também, dessa vez, eu prezei um pouquinho, tá? Um pouquinho mais pela qualidade da blusa. Ela também fica um pouquinho transparente, né, gente? Porque é branca, tá? Não é uma blusa de linho, não é uma blusa de tricoline, né? É uma blusa de viscose, tá? Viscose é um pano mais socialzinho. Mas, assim, eu acredito que eu vou usar bastante. Vai compor bastante com meus looks, tá? Então, eu gostei bastante dessa blusa aqui. Pretendo comprar mais em outras cores, né? E vamos embora para a próxima comprinha. A próxima comprinha... Deixa eu ver... Ah! Vou pegar essa daqui. Essa daqui também. Essa aqui eu já até usei uma. Essa aqui eu comprei quatro blusinhas, tá? Cada uma eu paguei, ó... Nas quatro blusinhas... Não, porque eu paguei... Não, aqui só tá... Não sei onde eu vou parar. Se eu não me engano, eu paguei R$20,90 em cada uma. Aí eu escolhi quatro dessas. Uma eu já usei, que foi na cor uva, tá? Eu confesso que eu usei antes. Não era para mim ter usado, não ter feito um vídeo, mas... Eu saí, aí eu falei... Não, vou usar e... E tá tudo certo, né? Vou ficar guardando roupa. Aí eu comprei essa aqui na cor lavanda, que é minha cor da minha palheta, tá? De cores. Para quem não sabe, eu tenho a pele fria. Então, essas cores pegam super bem comigo. Ó! Com bolinha alta, tricô e... Essa aqui não é G, né? P, né? M. É tamanho único. Acredito que seja um M. Só que, ó... Estica muito, estica muito. Então, assim... Para quem usa até o G... Dá super certo, tá? Porque, ó... Tem uma boa elasticidade, tá? Ela é um pouquinho de nada transparente. Não é tanto. Pelo menos nessa cor aqui. Não fica transparente. Eu acredito que se fosse branca, talvez ficaria um pouco, sim, transparente. Mas você poderia estar usando aquela blusinha de alcinha, né? Nada ia impedir que você usasse... Nada ia impedir que você usasse essa blusinha aqui, tá bom? Aí eu comprei ela também na cor preta, né? Não poderia deixar de comprar, né? A cor preta. E comprei também nessa cor aqui... Verde militar. Também gostei bastante dessa cor. Ó, como fica. Acho que combina super comigo. Tá vendo? Prendeu o cabelo assim, ó. Fica chique, né? Fica bem chique essas blusas assim. E assim, vocês podem estar vendo, né? Comprei mais coisas mais para o inverno mesmo. Outono e inverno, tá? Mas que são coisas também que dá depois para estar usando. Aquele dia a primavera, assim... Que bate aquele friozinho, assim... À noite, sabe? São tecidos, assim, que não dá coceira. E é um tricoline bem, bem gostosinho mesmo. Material muito bom. Gostei bastante dessa blusinha aqui. E para fechar, não menos importante, né? Que eu fiquei apaixonada. Eu estava doida para comprar. E eu falei assim... Gente, eu nunca me arrisquei em comprar nessa cor. Mas como eu descobri que minha paleta de cores... É praticamente, vamos dizer assim... 50% são nesses tons das coisas que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, eu falei... Gente, eu vou me jogar. E me joguei. Comprei esse lindo... Aqui, ó. Comprei esse lindo blaze aqui. Nessa cor rosa pink. E sério... Não poderia ter feito uma escolha melhor. Quero comprar outras cores? Quero. Mas essa cor foi... A cor que... Sabe? Que eu fiquei assim... Apaixonada por esse blaze. Ó. Ele não é... Não tem forro. Mas ele tem um tecido tão gostoso. Tão gostosinho. Nossa, é muito gostoso. Sério. Só você comprando para sentir o tecido. Eu comprei também no tamanho GG. Deveria ter comprado no tamanho G. Ficou um pouquinho grandinho aqui. Mas assim, nada que me incomode. Que eu vou... Vou estar puxando a manguinha. Tá? Ele não tem forro. Mas ele é todo bem costuradinho. Todo... Feito na Orvelo... Orvelo... Overlock, né? Feito na Overlock. Tá? Ó. Todo certinho. Ele tem aqui uma fenda atrás, ó. Que deixa super elegante. Tá? Uma fenda. O material é muito bom. Tá? Ó. 96% de poliéster. E 4% de elastano. Então, quer dizer... Entendeu? Porque eu falei que eu poderia recuperar do G, né? Ele tem uma leve elasticidade, tá? Ele tem, ó. Ele estica um pouquinho. Assim, não é que ele estica e estica. Mas ele tem... Ele tem, assim... Parece que você está vestindo tipo um... Um cotton. É mais ou menos isso. Um tecido bem gostosinho. Bem molinho mesmo. A única coisa que eu tenho para dizer... Eu acredito que muitas pessoas que compram esse blitz também devem ter reclamado. São desses botões. São lindos e maravilhosos. Mas são de plástico. Então, o que que eu vou... O que que eu estou pretendendo fazer? Ir lá na caçula... Né? Na caçula, isso. Na caçula. E comprar desses, mas de verdade, né? Isso aqui, para mim, é de mentira. E prender aqui de volta, né? Só costurar. Comprar a linha da mesma cor, ó. Inclusive, eu até tenho linha aqui em casa, rosa. Tá vendo? É uma linha rosa normal. E tirar esses botões e colocar um de verdade. Porque eu sei que... Acho que na primeira ou... De repente, não na primeira, mas na segunda ou terceira lavagem. Além de soltar, que é meio... Tá bem fragilizado. Ele deve ficar prata ou preto. Esses botões. Porque são pintados. De dourado. Tá? Então... Mas fora isso, gente. Eu não tenho nada a dizer, não. Gostei bastante. Adorei a cor. Olha como que a cor combina comigo. Combinou super comigo. E assim... Deu, sabe, uma de... Tipo assim... Uma de chiqueza. Sério. Fiquei chique com esse blazer aqui. Sério. Fiquei muito chique. E pretendo comprar em outras tonalidades. Gostei bastante. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Tá? No próximo vídeo, eu vou estar dando continuidade ao vídeo de comprinhas na Shopee. Por quê? Ainda tenho algumas coisas pra chegar da Shopee que ainda não chegou. E também algumas coisas que eu comprei no Mercado Livre. Eu vou estar compartilhando tudo nesse mesmo vídeo, né? Shopee. Comprinha na Shopee. E comprinhas no Mercado Livre. E no outro vídeo, eu vou estar fazendo um vídeo separado, tá? De comprinhas na Shein. Eu comprei algumas coisas lá na Shein. E eu não vou dizer o que que é. Mas vai chegar e... Só vocês ficarem acompanhando meus vídeos que vocês vão ver o que eu comprei lá na Shein. E eu espero não ser taxada, lógico, né? Mas assim, eu não gastei muito não. Eu gastei mais ou menos 50 dólares só. 50 dólares. Então, eu acredito que com esse valor eu não vou ser taxada. Tive vontade de comprar mais coisas? Tive. Mas eu tô esperando os dias passar pra eu fazer outra compra lá na Shein também. Porque eu vi várias coisas bonitas, várias roupas bem legais. E eu tô assim... Como eu tô renovando, né? Falei pra vocês no primeiro vídeo que eu tô renovando meu guarda-roupa. E aos poucos eu tô comprando roupas, né? À medida que eu vou ganhando dinheiro, eu vou comprando as roupas pra poder tá renovando. E também já separei assim, tirei, sei lá, uma sacola imensa. Já fiz doação, já dei. Porque às vezes eu dou pra uma pessoa, aí a pessoa escolhe o que ela quer, o que dá nela. Aí ela pega essa roupa, leva pra uma outra pessoa. Aí a outra pessoa escolhe o que ela quer e o que ela não gosta, ela deixa ali e vai passando de um pro outro. E isso é bem legal. Então, ela não fica com a roupa toda. Ela vai, pega, né? E passa por uma outra pessoa. E eu acho isso bem legal, né? Porque assim, você acaba, né? Não ficando com aquela roupa também que você viu que não gostou e vai ficar só porque você ganhou também. Mesmo que seja uma roupa bacana. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui abaixo para estar acompanhando todas as novidades que eu venho postando toda semana, tá bom? E também vou estar deixando aqui no link, né? Da descrição. Os links das lojas, tá? Que eu consegui pegar lá. Compartilhar pra vocês. Pra vocês não ficarem... De repente você gostou desse blaze? Vai estar o link lá na descrição. Pra você entrar diretamente no link dessa loja mesmo. E você poder comprar e escolher esse blaze, já que você já tem uma avaliação. E como, né? Eu disse que é um blaze bom, de uma qualidade excelente. Então vai facilitar também pra vocês também. Tá? E lembrando pra vocês também, né? Só pra passar aqui rapidinho um recadinho pra vocês. Que eu também vendo lá, tá? Bijuterias lá na Shopee, tá? Eu tenho uma lojinha lá de biju. E vou estar deixando também o link aqui. Caso vocês se interessem em querer compor o look de vocês. Com um brinco, com um colar, com um cordãozinho, com uma pulseirinha. Vai estar lá também no link da descrição, tá bom? Então é isso aí, gente. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!